E uma cabo aposentada da polícia militar de 47 anos foi presa em flagrante por posse ilegal de arma de fogo durante uma abordagem hoje de madrugada em Aracatuba. O repórter Márcio Adalto volta para falar com a gente e tem os detalhes. Márcio, como foi a sua ocorrência? Oi Andréia, madrugada tensa aqui na central de flagrantes de Aracatuba, viu? Essa mulher tem 47 anos, estava com um namorado de 24 anos dentro do carro. Ela dirigia e a polícia decidiu abordar o veículo depois de receber uma denúncia de que um rapaz teria ameaçado, né? Apontado a arma para pessoas que estavam num bar ali na região do bairro Paraíso, onde eles estavam. Ao serem abordados pela polícia, eles decidiram fugir. Foram alguns minutos aí de perseguição, até que a polícia conseguiu parar o carro. A mulher se identificou como PM. Só que os policiais encontraram, além de maconha com o rapaz, uma arma que estava sob o poder desta cabo da PM. Foi então que os policiais decidiram ir até a casa dela. Chegando lá, encontraram um registro da arma vencido há mais de dois anos. Além disso, a própria PM estava com o porte de arma também vencido desde janeiro de 2017. Por isso, ela foi presa em flagrante por porte ilegal de arma e o revólver aí está sendo periciado pela polícia, que abriu um inquérito para investigar o caso. E aí E aí